Vamos lá, vamos lá Vamos embora, vamos lá Gente, isso aqui, o Gleises Caveira, ele não bebe, isso aqui é chá, tá? Ele nem triscou, que é tem medo Ô, musical Às vezes, muitas pessoas têm uma indecisão na vida Isso é sério Essa música fala muito com muita gente Olha aí Quando você diz que me quer E o coração chorar de duvidar Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói do coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo É, Jardim, na verdade? Eu concordo Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O único momento de amor Que no meu pensamento fico Será que no momento tente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me seduziu Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Mete expressão, Bergui É esse sentimento Mete expressão aí Clete de aviões Hoje aqui na dose com o GD Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo? Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Olha, se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Diz que me quede, mas comigo não ficou